O UFSC Entrevista está de volta e hoje o nosso convidado é o Alberto Andréas Heller, que é compositor, escritor, pianista e também terapeuta. Alberto, esse bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre você. Eu quero que você conte um pouquinho sobre o livro que a gente estava conversando nos outros blocos, ele recebeu o prêmio da Academia Catarinense de Letras como o melhor ensaio de 2012. Como foi receber esse prêmio, essa consagração da Academia Catarinense de Letras? Foi muito emocionante por uma razão muito pessoal mesmo. Meu primeiro sonho na vida de criança era ser escritor, não era ser músico. A música veio aos poucos, depois acabou se tornando a profissão que eu exerci por mais tempo. Mas eu nunca deixei de ser um leitor ávido, eu tenho uma tara por leitura e até uma curiosidade, desde filosofia, psicologia. Aliás, todos esses campos do saber, eu sempre fui muito curioso, e das humanidades. Então, para mim, acho que só a música... Tenho colegas que dizem que podem comer música, respirar música, dormir música. Para mim seria um pouco angustiante, por mais que eu ame a música, eu preciso de outras coisas. E esse seu livro foi uma tese que você... Foi uma tese na época que eu fiz justamente o doutorado em literatura, né? Então, justamente trabalhando com os escritos do John Cage, que eu fiz essa ponte ali na literatura, né? E era uma preocupação que eu tinha também, porque se eu fizesse sempre na música, é como se a gente não variasse a perspectiva. Eu queria poder até olhar para a música, mas a partir do campo literário, né? Então, que a Academia de Letras tenha apreciado essas incursões entre música e literatura, acaba sendo uma outra forma de escrever, um outro estilo, né? Não é porque a gente está escrevendo sobre música, mas eu sendo música, a forma de eu organizar o material, um certo ritmo, né? Acaba sendo diferente, né? Então, talvez isso também tenha chamado um pouquinho a atenção, né? Mas eu fico realmente muito feliz, assim, muito honrado mesmo com esse prêmio. E além de ser escritor, ali como músico, como compositor, você fez também um trabalho agora recente para a composição da trilha sonora de um filme. Você pode explicar um pouquinho mais? Assim, o filme se chama Ensaio, que é da Tânia Lamarca. E é um filme belíssimo, se passa nos bastidores de uma companhia de dança, né? Também aborda um pouquinho a história de Anitta e Garibaldi, né? Como um fundo da história da coreografia. E quando ela me chamou para fazer a trilha, também já estava todo o filme feito, mas eles estavam começando a editar. E era também a preocupação como é que fazer uma música que não fosse poluir, né? Também a cena. Então, era muito de... A partir da imagem, a partir daqueles sons ambientes... Aí entra, por exemplo, o Kate, né? Ou seja, já a música. Não é que vamos pôr música na imagem. Não, já está cheio de música. O gesto é música. O olhar é música. A forma de falar é música. Então, na hora que eu vou escrever uma música, eu não estou colocando música em algo sem. Eu estou sobrepondo uma música a outras musicalidades. A música do cenário que compõe. A outras texturas. Então, na verdade, a poética que a gente procura, às vezes, é esse diálogo. E esse entrelaçamento, vários níveis, várias camadas. E a música está em várias delas. Então, foi tentar ouvir aquela imagem. Eu acho que seria isso. E o terapeuta ali, que é uma das suas profissões também. Como que você trabalha? Você coloca música também dentro das suas terapias? Sim, eu fiz formação em arteterapia, em gestalteterapia, né? E, na verdade, quando alguma pessoa está falando comigo, eu estou numa situação, digamos, de uma escuta clínica, uma escuta terapêutica, também não deixa de haver, nessa fala, uma musicalidade. Onde que a pessoa se interrompe? Onde que, de repente, o tom de voz dela, minimamente, fica mais obscuro, mais velado, mais brilhante? E isso vem acompanhado de qualquer mudança física? Então, há algo ali. Tem algo acontecendo, o que está atravessando, né? Então, quando a gente começa a ficar mais atentos, através do olhar artístico, mas na experiência clínica, isso também é de uma riqueza muito grande, né? Que a gente possa conciliar isso, né? É um casamento mesmo, que você também faz entre todas essas áreas que você atua. E você também trabalha em alguns projetos, você dá aula no... Em uma escola chamada Camerata, onde funciona a Orquestra Camerata Florianópolis. Camerata Florianópolis. Desde quando você trabalha? Desde 2000. Desde 2000, 13 anos. E aula vários anos na UDESC também, né? Mas essa atividade pedagógica, aí, geralmente, é dando aula de piano e de composição, também cursos de história da música. Essa seria mais o meu lado professor. E hoje em dia, Alberto, a gente vê uma crítica bastante grande, acho que da música mais clássica, dos musicistas mais clássicos, com relação ao que é feito hoje em dia mesmo. A música é como se faltasse criatividade. Você acredita, você concorda com isso ou não? O que você acha dos compositores de hoje em dia, da música de hoje em dia? É que tem muita gente compondo. Ficou muito fácil você escrever música e já, na mesma hora, você tem um estúdio em casa, já coloca na rede, já fica acessível para todos, né? Então, misturo muito os músicos amadores, bons músicos amadores, maus profissionais, está tudo misturado. Então, como a quantidade é gigante, acaba ficando fácil de fazer essa crítica. Mas é muito fácil fazer essa crítica. Ai, hoje em dia está tudo ruim. É muito pedante, arrogante e não tem como conhecer. Eu, por exemplo, olha, eu escuto música muito e eu posso dizer que talvez eu conheça 5% do que existe. Então, eu não posso dizer eu sei o que existe, muito menos fazer, emitir um juízo sobre isso que existe, né? Mas tem grupos fazendo música excelente. Mesmo a própria questão da repetitividade, se eu souber trabalhar com a repetição, eu não preciso nem chegar até o minimalismo, né? A música eletrônica que trabalha com repetição, tem pessoas, e aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, tem pessoas fazendo música eletrônica de grande qualidade, né? Então, eu acho que não importa o meio ou a linguagem que você use, você pode fazer grandes obras de arte. Estão por aí, só que está dissolvido no meio de um monte de lixo. A pessoa tem que saber garimpar. Tem que saber garimpar. Sim, eu já escrevi sinfonias bastante clássicas, né? Obras orquestrais, mas ao mesmo tempo, também estou começando a fazer algumas incursões na música eletroacústica, eletrônica, né? Me interessa muito a música aparentemente mais clássica, no sentido do acústico, né? Mas que não necessariamente tem essa roupagem clássica, tradicional, né? É difícil falar da minha própria obra, eu não saberia dar um rótulo para ela, né? Mas eu já ouvi muito rock progressivo, muitas coisas. Então, às vezes, eu estou escrevendo uma obra aparentemente clássica, mas de repente, eu mesmo escuto, aqui tem um Pink Floyd. Percebeu, o ouvido já está bem treinado. Aqui tem, né? Então, são essas boas influências que vão penetrando e aparecem na nossa obra. Alberto, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no Fisca Entrevista de hoje. Foi um prazer recebê-lo. Igualmente, obrigado. E o Fisca Entrevista de hoje termina aqui. Se você quiser nos acompanhar, assine o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. Dê uma curtida lá. Tchau! 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 Tchau!